Mãe O teu amor é o mais puro que cê pode ver Mãe Você faz parte de tudo em minha vida Tem o amor, tem carinho e tem guarida E de ser mãe, você tem o maior prazer Mãe Você tem as virtudes, são habilidades E jamais alguém poderia ter Mãe Quando criança nos seus braços fui enrolado Por isso quero estar sempre ao seu lado E dedicar Esse dia pra você Mãe Tua juventude Deixa-se tudo Pra ter um nome de mãe Mãe Você é a mulher mais digna dos meus abraços É a maior conselheira dos meus passos É meu prazer Estar com você, minha mãe 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 Você é tão linda Minha heroína Foi Deus que deu você pra mim Mãe Você e eu com Jesus Cristo Para sempre Vamos morar com Deus eternamente Em um lugar De amor que não tem fim Mãe 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 O teu amor é o mais puro que cê pode ver Mãe, você faz parte de tudo em minha vida Tem o amor, tem carinho e tem guarida E de ser mãe, você tem o maior prazer Mãe, você tem as virtudes, são habilidades Que jamais alguém poderia ter Mãe, quando criança nos seus braços fui enrolado Por isso quero estar sempre ao seu lado E dedicar esse dia pra você Mãe, você tem o maior prazer